Léo, Canhoto e Robertinho! O som debruçado na mesa Por que você não faz o mesmo E convido as loucas Que é pra comemorar Que agora você tá solteiro Pra curtir a vida É só aproveitar Não concordo Eu acho que o homem forte É aquele que chora E assume que ama Faz plano e se entrega mesmo Meu amor por ela Vai além da cama Como é que eu vou comemorar Se eu não tô conseguindo Nem sobreviver Estou me acabando aos poucos Não vai ser farra e cachaça Que vai fazer esquecer Eu tô sofrendo no canto E meu amigo zoando Ele não tem sentimento Enquanto em mim tá sobrando Enquanto eu choro por uma Que nem sequer me atende Tem dez pra ele ligando Amigo, fique tranquilo Sei muito bem como é Só quero te ajudar A esquecer esta mulher Você tá doente de amor Você tá doente de amor No hospital ideal Tem nome de cabaré Tem nome de cabaré Leonardo, você pagou só um tiquinho do seu débito Como é, Nelson Moura Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau